Seu amigo, se em este mundo eu a manifestar, que Jesus Cristo é o meu amigo, por quem a paz eu puder encontrar. Quero, ó Senhor, me contigo ao céu, me contemplar, meu ex-senhor, se em este mundo eu a manifestar, que Jesus Cristo é o meu amigo, por quem a paz eu puder encontrar. Amém. 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 Amém.